A época é de Vindimas e na adega de Monção a recepção das uvas segundo o vice-presidente está a decorrer a bom ritmo, tendo este ano as uvas de melhor qualidade que no ano anterior e como tal os viticultores terão um ano mais lucrativo. O barinho apresentou-se em quantidade ligeiramente superior à média, contámos no final da campanha ter aproximadamente 15% acima do ano passado, com uma qualidade muito, muito superior à média, as graduações foram muito elevadas, praticamente todo o barinho é de qualidade superior e esperámos que seja um ano com uma colheita muito boa. É uma época em que o rendimento dos viticultores será suficencialmente superior aos anos anteriores, porque tem muitas mais uvas e uvas que serão pagas pelo preço mais alto da tabela, por causa das uvas que foram selecionadas como ótimas. A adega de Monção está também a fazer um investimento de 2,5 milhões de euros de forma a aumentar e melhorar a produção de espumante. Vinho que tem vindo a ser premiado pelas suas qualidades. Esse investimento vai ter várias vertentes. Vai ter a parte de espumantização, que será a construção de uma cave de raiz para espumante. Vai ter também a linha de engarrafamento e a linha de gorjumão para o espumante, que será uma parte substancial do investimento. Além disso, será construído de raiz um armazém de logística, para nos dar apoio na expedição. Teve também uma parte de aquisição de inoxes de fermentação para o varinho e de 4 inoxes de armazenamento. Além disso, melhorámos a parte de laboratório, fizemos grandes investimentos no laboratório e no controle de estabilização tartárica do vinho. O investimento é suportado pela adega cooperativa, que recebe o apoio de 40% da Proder e prevê-se que todo o processo de melhoria da produção de espumante esteja terminado dentro de um ano.